Aí moçada, eu tô impressionado com esse carro, nunca fui de Boxster não, mas essa GTS PQP, viu? Que carro pessoal! Vou virar a câmera aqui pra te mostrar o tanto que esse carro é brabo. O mais legal, moçada, é que esse tubo é muito louco, viu? Você vai pisando e vai... Com cada pipoco que solta, muito doideira. Ó, ó, dá pra ouvir? Ouviu, ouviu? Esse barulhinho é massa demais, né? E aí você vem aqui, ó, nem coloquei no modo mais brabo ainda. Olha a diferença, escape, escape, ó. Tá ouvindo? Esse aqui é o modo assassino. Ó, Pipou. Vou te falar um negócio, viu? Eu não sou muito chegado em carro conversível, não. Eu ando sempre de capota fechada, na verdade. Até o meu TT, que tinha essa capotinha de lona que eu nunca gostei, eu sempre gosto de carro rígido, né? Sem capota, eu não sou muito chegado, não. Eu sei batendo na cara, na verdade, só o Sporting.